Ah, isso vai ser muito maneiro. Uma última dormida clássica com os caras antes de começar o ensino médio. E a gente pode ir pra colégios diferentes. Eu ainda tenho aquelas câmeras na sua casa, então sempre vou saber o que é que você tá fazendo. Eu ainda não curto isso. Desculpa, pessoal, mas ver vocês dois aqui, quem sabe pela última vez, me deixar dominado pelas emoções. Andrew, eu não vou aguentar um fim de semana todo assim. Olha, eu quero ser forte pra você, Nick. Eu quero, mas eu não consigo fugir do pensamento do Pumba me assassinando na segunda-feira. Me promete uma coisa pelo pé de moleque. Quando você chegar no céu, dá uma bela ejaculada pro barbudão, pode ser? Tudo bem, cavaleiros, à luz do meu falecimento iminente, eu tenho alguns pertences pessoais pra vocês herdarem.